A crise econômica decorrente da pandemia da covid-19, que afeta diversos setores, como o comércio e a indústria, também atinge o setor educacional. Segundo dados da União das Escolas Particulares, de pequeno e médio porte, pelo menos 30% das escolas particulares estariam correndo risco de fechar devido à pandemia. O estudo aponta que cerca de 95% dessas instituições registraram cancelamentos de matrículas com a modalidade do ensino à distância. O projeto de Lei nº 3882, de 2020, da senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, oferece uma alternativa de acordo entre pais e escolas para tentar reduzir os cancelamentos. De acordo com a proposta, as instituições de ensino básico e superior terão que fazer um novo planejamento de gastos com a reavaliação de custos com itens como água, energia e prestadores de serviço, que tiveram redução por causa do ensino à distância e oferecer aos alunos descontos proporcionais nas mensalidades. O diálogo e a flexibilidade nos contratos é o melhor caminho, já que não há uma solução única capaz de atender a todos os casos. Por isso, meu projeto prevê, por exemplo, a negociação caso a caso, para que um desconto nas mensalidades conforme a perda do poder aquisitivo de cada família. E também permite descontos lineares para atender famílias que tiveram perdas financeiras parecidas. No relatório de custos, as instituições também devem repassar serviços oferecidos que ficaram impossibilitados com o ensino à distância, como alimentação e aulas recreativas ou esportivas. Além disso, o projeto destaca que a instituição que não cumprir a medida pode ficar proibida de renovar o credenciamento junto ao Ministério da Educação, obrigatório para funcionar. Somos supervisão de Maurício de Sante, da Rádio Senado, José Odeveza.